Música 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 Foz que fogos Porra Bárbara de verdade Música 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 Show moleque Música Pô mano, quando eu era pivete das antigas, eu vi uns mano andando assim, quando eu era pivetão mesmo assim ó, os bichos mandando as manobras assim ó, porra, quilombra é esse, tá ligado, como é que os bichos conseguem grudar o skate no pé e pá, fazer bagunha, eu sempre fiquei com essa parada na minha, tá ligado, daí já criou um ano despertado o skate, aí tinha um skate lá na minha casa, mocada assim ó, do meu tio, primeiro skate, tá ligado, só que eu não sabia que ele andava nem nada, Minha avó tinha, parece que proibido ele de andar, na época ele parou, aí eu achei esse skate, aí eu fui na rua brincar lá, aí entrei pra dentro pra beber água e deixei o skate, tá ligado, lá de fora mano, aí, lenda, perdi o skate, alguém me passou e levou né, aí depois mano, de muito tempo assim, eu frequentava a igreja, aí tinha um mano lá que era filho do pastor, que tinha um skate, aí velho, o bicho foi lá e me adiantou na presa o skate assim ó, na real ele nem adiantou na presa, ele falou assim, vou te prestar velho, mas é seu, tá ligado, mas um dia eu vou pegar ele, sem plano. O bicho pegou depois do skate? Pegou mano, aí depois do skate, ele chegou, mas foi depois de um tempão, tá ligado, aí eu já tava bem assim, conhecido na pistola de skate com os manos da Kandanga, né, aí a galera foi lá e se movimentou e cada um deu uma peça e eu montei um franksteinzão assim pra dar um rolê mesmo, que era meio lindo, de verdade. Opa, adquirei. O skate mesmo, de fato. O que é 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 E qual foi a primeira pista que tu colou, mano? Maracandanga. Maracandanga. Como é que era lá, mano, a galera que andava lá? Pô, das antigas, agora lá é outra pista, não é a mesma. Teve uma reforma. Das antigas, era outro modelo a pista. Era mais casca grossa, as rampas não eram tão jogadas. Os pôrrimos pareciam uma faca. E a galera era sanguipão, mano. A galera era até melhor, mais da hora do que hoje em dia, assim. Hoje em dia tem muita galera, mas sem essência. Na antiga, a galera tinha mais essência do skatebol. Massa. Ainda tem alguma dessa galera aí que continua, mano? Tem, tem. Tem muito grande ainda que continua isso, só que não todos, né? Já na vida vai fazendo corre, né, velho? Aí tem que mudar a situação. Alguns não conseguem conciliar o skate. Não, 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 não. Mano, isso aí é a Liga Amadores de Boa, tá ligado? Sou, eu te creio. Convidar lá para as três etapas lá. Como é que são os circuitos? É um circuito, velho, de quatro etapas. Aí já teve a primeira, mas eu consegui o convite para as outras três, tá ligado? Aí vai ser uma em São Paulo, outra em BH e outra no Rio de Janeiro, tá ligado? Aí, velho. Tu vai passar por todos? Como é que funciona? Já me inscrevi para os três, já, tá ligado? Entendi. Nas três etapas mesmo. Aí dia 17 agora vai ser SP. Vou cair para lá, velho. Estou fazendo um corre aí com o governo, pelo competitor, tá ligado? Para ver se conseguem as passagens. Mas aí estou tentando atirar para vários lados para ver se tem um bagulho. Já estou, já, eu já fiz esse corre já há um tempo, só que estou esperando porque é mó burocracia do governo, velho. Os caras acabam encontrando o bagulho, vai só olhar logo, liberar a parada, porque tipo assim, não teve muito. Nós acessamos lá para ver quantas passagens o Copest salvou nesse ano, tá ligado? Mano, é tipo um programa lá do governo que tem uns campeonatos ou uns eventos, tipo, homologados assim pelo governo, que você pode, se você provar que você vai, né? Tem as condições e caras, não sei o que. Você pode ir lá, tá ligado? E pedir solicitar a sua passagem para eles te bancar para ir lá, para eles te passar a sua passagem, tá ligado? E ir de volta, mano. Aí esse é o corre que eu estou fazendo. Massa. Só que é muita burocracia, a parte burocrática do skate é chata pra caralho, mano. Tu dá uma saluda, pô. É, eu mesmo, virar profissional assim, correr, ter uns patrôs e tal. Tanto é que eu vou lá para o campeonato agora lá em SP, mano, já está com o foco, tá ligado, mano? Na parada, tipo assim, para pegar a visão do skate fora daqui do DF, mano. Que é a real que está precisando é assim, né, velho? O nível daqui já, tipo, deu uma estagnada porque ninguém está mais movimentando a cena de verdade, para nego, tipo, ter uma, ah, quem anda aqui de skate mesmo, anda por amor, porque não tem porra nenhuma aqui em movimento de skate. Agora lá, por exemplo, em SP, lá a cena do skate é forte, cabuloso, que nego já vive aquilo desde diversos, a galera lá, tá ligado? Tanto é que eles têm muito mais pista, muito mais campeonato, muito mais evento, para a galera profissional que cola junto no rolê, tá ligado, umas peças da hora. Então isso aí movimenta muito, aqui não tem. Eu estou indo atrás de estreia para os caras, tipo. Mano, minha avó é lá do Maranhão, tá ligado? Nossa. Aí, velho, teve uma vez que eu viajei para lá para visitar ela com o meu pai, velho. Aí, nessa passagem, nós fomos lá para São Luís. Aí, lá em São Luís, tinha uma loja de skate lá, né? Aí, nós passamos lá para comprar uma peita e tal. Aí, eu conheci o cara, aí eu já perguntei para ele onde é que, tipo, tinha uma pista da hora para dar um rolê de boa e tal, aí já se interessou, porque lá todo mundo é no street, né? Aí, falou, não, tem um boa lá em tal lugar. Inclusive, vou até lá dar um rolê, cola lá que eu vou fazer umas filmagens de tour. Aí, eu fui de noite, mandei um rolê. Aí, realmente, lá, todo mundo era do street aí. Aí, eu cheguei dando uns aéreos lá e, pai, todo mundo já pirou, né? Caralho. Aí, mano, daí o bicho já pegou o meu contato, velho. Aí, falou assim, então, eu estou planejando uma parada da hora, tá ligado? Mas, vamos manter o contato. Aí, um belo dia, assim, o bicho foi lá e mandou ideia, né? Falou, então, abriu uma marca aqui de shape agora, tá ligado? Além da loja e eu quero te patrocinar aí, tipo, apoiar, né? Na real. Só, pode crer. Mandar aviso shape aí. Até hoje, bicho, mano, tá ligado, mano? Isso é de roda pra caralho. Mano, Black Anark SB. É uma marca de skate anarquista que fabrica shape no momento, mas também vai para ficar rodinha, tudo que os caras é aquato, mano. É uma marca lá do Maranhão, tá ligado? Inclusive, mano, é o arroba dela lá, é... Arroba, Black Anark, underline SB lá, mano. Deixa a patrocina, é a marca lá do Maranhão, velho. Só, massa. Mano, fortalece e manda os shapes pra mim, velho. Já tem sete anos, já, pô. Caralho, massa. E o que que falta, mano? O que que você acha que falta pra cena aqui do DF? Ficar brava que nem a de Sampa, a de Minas, a do Rio, como você falou, mesmo? Pô, primeiramente, mais pista de skate, né, velho? Mais pico, tipo, mais... Porque, por exemplo, é o ano de gol. Aqui a maioria das pistas são de street, tá ligado? Os street até que eles se favorecem. Mas ainda assim, a pista ainda é ruim, tá ligado? Precária, até pros caras, mano, que faz bagulho. Imagina pra mim que não tem, tá ligado? Então tá faltando, tipo, mais gol, foda, mais ralph, tá ligado? Mais pista da hora, assim, pra todos os níveis. Não fazer uma pista só pra nível infantil, achando que é só as criançadas que vêm aqui, porque o bagulho é sério, tá ligado? Não é brincadeira também. É uma brincadeira, mas também não é, mano. Pô, realmente, lá em Califórnia, mano. Acho doido daquele gol lá que tem... Tá que parece no GTA? Só, tá ligado? Aquele gol lá, só doido pra dar o rolê daquele gol. Vai ser doido, parceiro. Vai ter uns trânsitos lá, mano, doido, e do lado da praia, parceiro. Vai lá, tá ligado? Aquela situação. Boa! Mano, mandar o salve pros MVIB, o salve pros MVI é assim. Vim salve pros MVI é assim, hein? É nóis, nego, véi. Massa. Boa pra caralho, moleque. Peguei uma tirada ali, véi. Tem ideia? Tem ideia.